Fala combatentes, tudo tranquilo com vocês? Mais um vídeo aqui no carro que vocês curtem pra caramba e eu tô procurando otimizar meu tempo, então gravar no carro enquanto eu tô me deslocando pra algum lugar, economiza bastante meu tempo e como vocês gostam, uma mão lava a outra, a gente une o útil ao agradável, não é? Então, cara, esses dias eu tava fazendo uma live e eu falei mais ou menos o seguinte, que o concurseiro, ele também é um empreendedor, né? E algumas pessoas, eu vi que alguns comentários, algumas pessoas pediram pra eu falar mais sobre isso, explicar, não entenderam direito e aí eu decidi fazer um vídeo pra falar sobre isso. Mas por que que, na minha opinião, o concurseiro, ele é um empreendedor? Porque a gente muitas vezes associa empreendedorismo com empresa, com criar uma empresa, né? Com você empreender através de um CNPJ, de uma empresa, tá? Sendo que, pelo menos na minha visão, né? Uma visão talvez um pouco mais ampla do termo empreendedorismo, empreender tá relacionado com mudança, com crescimento, com a construção de alguma coisa maior ou melhor do que você tem hoje na sua vida. Então, pra mim, qualquer pessoa que tá buscando algo de diferente na sua vida, qualquer pessoa que tá buscando construir algo na sua vida, qualquer pessoa que tá buscando um novo patamar, seja ele através de uma empresa, através de um concurso, através dos estudos, através de um intercâmbio, através da melhora no seu, né? No seu networking, nas pessoas que ela conhece, né? Através da sua melhora curricular, fazendo uma pós-graduação, fazendo um curso, enfim. Qualquer pessoa que tá buscando melhorar a sua vida, mudar a sua vida, transformar a sua realidade, na minha visão, é um empreendedor, né? Por isso que eu me intitulo, eu falo que eu sou um empreendedor, né? Poucas vezes eu falo que eu sou, ah, eu sou um empresário. Eu tenho empresa, sim, porém, eu me considero um empreendedor, que na minha visão é um sentido mais amplo. E se você é um concurseiro, cara, você tá buscando, através do concurso público, melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família, melhorar a sua perspectiva pro futuro, tá? Melhorar a sua renda, inclusive, né? Você sabe que você vai ter um salário, quanto vai ser esse salário, né? Você vai mudar, aumentar o seu orçamento, o dinheiro que você tem pra viver, pra construir as suas coisas. Isso é empreendedorismo, tá? Então, na minha visão, o concurseiro, ele é, sim, um empreendedor. Você tem que pensar como um empreendedor. Não ache que ser concurseiro e ser empreendedor são duas coisas que se excluem, né? Não, tá? Depois, você é um concurseiro hoje, tá? Você vai passar no concurso, se Deus quiser, vai dar tudo certo na sua vida. Lá na frente, quem sabe você não vai querer empreender através de uma empresa, através de um CNPJ, abrindo um negócio, tá? É um outro tipo de empreendedorismo. Porém, é empreendedorismo assim como é o seu concurso, tá? Então, e muitas coisas, você vai ver, muitas ferramentas que você vai utilizar, psicológicas, né? Vão se aplicar nas duas estruturas. Um cara que é disciplinado nos estudos, né? Ele já tá bem na frente, porque lá na frente, quando ele tiver que ser disciplinado em outra área, ele vai tá bem. Então, assim, empreendedorismo, na minha opinião, é crescimento, é mudar de vida, é construir coisas maiores, coisas novas, coisas diferentes na nossa vida. Beleza? Então é isso, um tema aí um pouco diferente, né? O que você achou desse tema? Você concorda com essa minha visão? O que você acha sobre o tema empreendedorismo? E te pergunto também, você quer que eu traga mais assuntos relacionados a empreendedorismo aqui no canal? Então, fica aí a pergunta pra você, não esquece de se inscrever e deixar o seu like no vídeo, beleza? Foi na missão, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!